Cada dia mais está aumentando as apreensões devido às especializações dos nossos policiais e também a filosofia do comando que sempre é aumentar e intensificar as abordagens e as operações, sejam elas integradas ou não naquela região e outras do nosso estado de Goiás. Irmãozinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa imagem, eu não sei se você tem um retorno na sua frente, um monitor, é muita droga. É muita droga. A gente tem informação para onde iria, de onde vinha essa droga? Sim, aí as imagens mostram aí. É um grande carregamento, carregamento que estava aliado aí, como você mesmo disse, em mais de 20 milhões de reais. E essa droga toda, ela estava vindo da região de fronteira, estava vindo da Bolívia e vinha em direção aí à nossa região metropolitana de Goiânia. E ela, a partir do momento que ela chega na região metropolitana, seria distribuída em todo o estado de Goiás. Ah, então ela ficaria em Goiás mesmo, essa droga? Sim, essa droga, ela tinha como destino final no nosso estado de Goiás. Como é que foi essa abordagem? Foi uma denúncia que vocês receberam? Como é que funcionou no caso dessa apreensão específica? Então, através das informações compartilhadas aí entre as forças policiais do estado de Minas Gerais e do estado do Mato Grosso, conseguimos aí lograr êxito em fazer a identificação desse caminhão que estava trafegando ali na região da cidade de Itaberaí. Aí conseguimos fazer a identificação do sujeito e após a abordagem, aprofundando na busca veicular, conseguimos aí identificar um fundo falso. E ele chegou, tenente, a confessar alguma coisa ou era só um mula? Porque geralmente é assim, né? Os caras pegam as pessoas mais fracas para fazer o transporte da droga, mas os grandões estão nos condomínios fechados. Esses estão protegidos. Sim, essa pessoa que foi detida aí com essa grande quantidade entorpecente, ela era justamente uma dessas pessoas, o qual fazia apenas o transporte e ia receber uma quantia de valor quando chegasse no destino final. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que essa droga vinha da Bolívia, tenente, caracteriza o quê? Tráfico internacional? Sim, caracteriza como o crime transfronteiriço passou por diversos estados, ele é o tráfico de drogas aí que está vindo da região de fronteira, então caracteriza o tráfico internacional aí de drogas. Nossa, ô capitão, quero te pedir perdão ao vivo aqui no Balanço Geral, gente, pelo amor de Deus. Colocaram aqui para mim, tenente, toda hora aqui na roupa do, na farda do policial, o senhor perdoa, por favor, e quando for sim, corrija o jornalista. O jornalista também aqui está totalmente sensível a erros cometidos, mas não tão grotesco como o que eu cometi agora, escancaradamente na farda do capitão da Polícia Militar aqui do COD. Deus abençoe o senhor, obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigado, obrigado a todos. Queria colocar à disposição o comando de operações de divisa, e sigam as nossas redes sociais, que lá também poderão estar sendo feitas as denúncias, o qual ajuda bastante o nosso serviço policial. Essa droga, só para a gente encerrar, ela foi para onde, essa cocaína? Essa cocaína aí, ela ficou à disposição da autoridade policial na Polícia Federal. Na Polícia Federal, imaginei. Obrigada, capitão. Obrigado a todos. Deus abençoe, um abraço também aos seus companheiros aí, guerreiros.